Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Crochê da Lala, se você veio por causa do título desse vídeo, então você tá no lugar certo. Hoje eu vou mostrar uma encomenda que eu comecei, tá? E também eu vou mostrar uma forma pra você que quer ganhar um dinheiro rapidinho aí, como é que eu vou falar pra vocês? Investindo pouco material e pouco dinheiro, tá bom? Então se você veio por causa desse tema, já deixa aquele super like, não pule o vídeo, tá? Porque a gente vai bater um papo legal, tá bom? Então pessoal, eu estive pensando numa forma da gente ganhar dinheiro agora no Natal, tá? E eu descobri um método bem legal e sinceramente, show de bola e eu vou dividir com vocês. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que eu produzi hoje e por último eu vou mostrar o que eu quero. Olha isso, Brasil! Olha esse verde limão da Eco Brasil, gente. Então eu fiz esse aqui, agora das três às seis, eu fiz esse completo, tá? Vou pegar minha fita pra medir pra vocês. Ele mede de diâmetro 77 de comprimento e de largura 55 de largura, tá? Então eu fiz o tapete da pia, as cores que eu usei aqui são qualidade Eco Brasil da Barbante Soberano, tá, pessoal? Então eu usei o branco, ordem 6, e o verde limão também, ordem 6, tá? O verde limão, a cor dele é a cor 42, tá? Lá atrás o rolo lá guardadinho é a cor 42 e aqui é o rosa mesclado e o verde mesclado da Barbante Soberano também, tá? Então eu fiz o tapete da pia, que é a encomenda, e fiz o início do pé do vaso. Não terminei porque eu queria vir aqui mostrar pra vocês o que eu inventei pra gente ganhar dinheiro, tá? E eu queria vir, enquanto eu não viesse, eu ia ficar muito nervosa se eu não compartilhasse isso com vocês. Então eu comprei, eu comprei não, eu parei e pensei de uma forma, porque assim, muita gente não curte comprar paninho de louça personalizado pro Natal. Tem gente que prefere presentear com lindo caminho de mesa com trilhos de mesa, esse tipo de coisa. Porém, se a gente for comprar numa loja de de cama, mesa e banho, um bonito caminho de mesa, você vai pagar um valor exorbitante, correto? Concordem comigo que sim. Então eu estive fazendo orçamentos de trilhos de mesa comprados prontos, já com a bainha feita, né? E chegavam a ter um metro, um metro e vinte por cem, cento e poucos reais, dependendo da marca que você vai comprar, tá? Então não compensava pra quem é artesã comprar um trilho num valor desse, pra ainda investir mais material, linha e tempo, pra fazer um barrado, pra tá ganhando quase nada nisso. Então, eu estive numa loja de aviamentos aqui da minha cidade, que com certeza na tua também deve ter, porque tecido tem em todo lugar. E eu comprei tecido no tema Natalinho, tá? O metro tava vinte reais, então um metro é pra uma toalha. Então ia dar um metro de comprimento por um e meio de largura. Então, usando o desenho do tecido que eu escolhi, eu comprei apenas cinquenta centímetros de largura, entendeu? Por um metro e meio, eu comprei só cinquenta centímetros. Então eu tenho um metro e meio agora, ela aberta de comprimento por cinquenta de largura, gente. E eu investi de material apenas dez reais. Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha que lindo esse pano de Natal, pessoal. Então, eu comprei esses cinquenta centímetros, ó. E eu tinha sobrinhas de linha e eu fiz o barrado, tá? Então eu vou virar a câmera agora pra mostrar certinho pra vocês, mas já vou pedindo pra você, ó. Já deixa aquele super like, tá, gente? Porque eu fico pensando na forma de tá me ajudando e ajudando vocês, e às vezes vocês não me ajudam. Às vezes vocês não deixam like, às vezes vocês não compartilham o vídeo e não deixam aquele comentário. Aí o coração aqui fica triste, beleza? Então já deixa aquele super like aí, tá? E bora lá conhecer melhor a peça. Então, pessoal, esse aqui é o tecido que eu comprei, tá? Então o metro dele, um metro de tecido ia ficar vinte reais, tá? Então eu comprei cinquenta centímetros, que é a largura, tá? Que eu comprei. Então quando abri, ela ficou com um e meio, gente. Eu vou abrir ela aqui na bancada minha pra mostrar pra vocês, ó. Então o valor inicial investido nessa peça, só aqui no trilho, foi dez reais, tá? Se eu fosse comprar um com a bainha já feito, gente, ia sair em torno de setenta, oitenta reais um tecido bem fraquinho, bem fininho. Esse tecido aqui é um tricoline, tá? Bem grosso, ou pode ser também o oxford, tá? Não dá pra ver minha mão por baixo, tá vendo? Você só vê o vulto, mas a minha mão vocês não conseguem enxergar, tá? Então eu investi dez reais no tecido, tá? Olha que lindo. Aí aqui é o centro dele, ó. Aqui, ó, ele fica caidinho aqui na minha mesa, dez centímetros desse lado e dez lá do outro lado também. Por quê? Porque a minha mesa só tem um metro e vinte e pouco, um metro e trinta. Então ele tem um metro e cinquenta, tá? Agora eu vou fechar ele aqui pra mostrar melhor os detalhes. Tá? Então, pessoal, aí eu peguei esse tecido, trouxe pra casa, peguei a linha que eu já tinha, que sobrou, pessoal, que tinha sobrado, eu tinha meio rolo de linha amigurumi, linha fina. Eu vou pegar um rolo pra mostrar pra vocês, só que agora eu não tenho mais da mesma cor fechado, tá? Eu só tenho de outra cor. Então eu tenho aqui, ó, eu usei essa linha aqui, ó, a linha amigurumi, essa aqui é a cor amarelo, amarelo bebê, é cor doze, tá? Então isso aqui eu já usei em paninho de louça, ó, que me sobrou. Sobrou bastante que eu vou usar ainda, tá? E tem um rosa. Então eu usei essa linha pra fazer esse bico. Olha lá que bico que é esse. Gente, isso aqui é um bico bem simples, que eu já faço de cabeça. Então o tecido ele veio desse lado foi onde ela cortou. E aqui tava bem planinho, pode ver que tá o corte a laser aqui como veio da fábrica, tá? Eu apenas dobrei duas vezes o tecido, tá? Eu vou botar vocês mais pra cá pra vocês entenderem. Ó, eu peguei o tecido, dobrei aqui nessa parte mais curta, eu dobrei apenas uma vez, ó. E daqui, que é a parte de comprimento de um metro e meio, eu dobrei duas vezes e passei a carreirinha de caseado, tá? Por toda a peça. O que que aconteceu? Fiz todo o caseado, depois, ó, eu vim com a carreirinha de leque, gente. Lequinho normal, só que cuidando pra sempre nos cantos você deixar um leque. Então, aqui tem um leque, ó. Aqui no outro canto tem outro leque, aqui nesse também, ó. Eles casam, tá vendo? Você só tem que cuidar dos detalhes, tá, pessoal? Não precisa colocar aquele bico extravagante, chiquérrimo. É fazer uma coisa com carinho, tá? Então, eu fiz a carreirinha de leque, ó. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, pulei um quadradinho, fui pro próximo. Fiz o leque, pulo um quadradinho, vai pro próximo. Bem facinho. E a segunda carreira, eu fiz esses lequezinhos com pontinho picô. Então, é três pontos altos, um picô, três pontos altos. Faz, vem aqui na... Entre um leque o outro, prende com baixo, volta pro próximo leque e repete. Não tem segredo. Então, recapitulando. Aqui foram gastos com a compra do tecido, que eu comprei 50 centímetros do tecido, tá? E ele tem de comprimento aberto 1,50, mas eu paguei apenas 10 reais. Como o meu novelo desse aqui, da Eco Brasil, que é uma linha, ele tem 150 gramas. Eu não gastei nem 90 gramas nisso aqui, nesse bico completo, tá, pessoal? Porque já tava bem aberto o meu. A tex da linha, gente, pra quem quer saber, é 369, tá? Ela é uma ordem 5, ó. Eu trabalho com agulha 2 a 2,5, tá? É uma linha muito gostosa, eu super recomendo. Você pode fazer roupa, biquinho de pano de louça, caminhos de mesa, sapatinho de bebê, dá pra fazer amigurumi, dá pra fazer tudo, tá? Essa linha aqui, eu super recomendo, tá? Então, eu gastei 10 reais do tecido e vamos botar assim, que eu gastei 10 reais de linha, tá? Tendo em vista que já tava aberto o meu, só pra ficar em números pares. Gastei 20 reais, no máximo. Quantas horas eu levei pra fazer esse bico por todo esse caminho de mesa, de um metro e meio de comprimento, por 53 de largura com o bico, tá, pessoal? Ele ficou de ponta a ponta aqui, ó, com 53 de largura, tá? Ele aumentou 3 centímetros, 1 centímetro e meio de cada lado. Então, eu comecei a fazer ele meio dia em ponto, que foi o horário que eu terminei de almoçar, e parei de fazer ele, terminei finalizado totalmente às 3 horas da tarde. Então, eu levei 3 horas pra fazer esse caminho de mesa com esse barrado, com a carreira de ponto, de ponto aqui, ó, de ponto alto, né? Depois, as duas carreiras do bico, ó. Vocês estão vendo aí, bico simples. Gente, eu vou gravar pra vocês, ensinando a vocês fazer esses biquinhos bem simplesinhos, pra vocês ganharem dinheiro agora no Natal. Então, botando assim, como você tivesse ganhado, gastado 20 reais de material, é, por quanto dá pra vender esse kit, esse caminho de mesa? Esse caminho tem 1,50 por 53. Se eu vender ele a 75 reais, eu vou tá tirando 20, que foi o meu custo pra fazer ele, então, meu lucro vai ser de 55 reais por 3 horas de trabalho, pra fazer ele. Então, eu acho que tá bem pago, tá? Quero a opinião de vocês, quero que você deixe aí na descrição a sua opinião com relação a essa dica, tá? É só ir em qualquer lojinha de aviamento, pessoal que vende tecido, procuram uma estampa de Natal, assim, bem bonita, que dê pra ser cortada, ó, porque essa daqui dava pra ser cortada, tá? E faz o orçamento de 50 centímetros, pra ver quanto que vai ficar, tá? Então, o metro dessa dava 20, meio metro, que é 50, dava 10 reais. Então, pra mim, compensou, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença, a presença de todos, pedindo ao bom Senhor Jesus Cristo, que ele se faça presente na sua casa, na sua família, tá? E desde já, peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa dica, o que você achou do meu caminho de mesa, tá? É uma peça que eu tenho certeza que vocês vão tá fazendo, vão tá ganhando bastante dinheirinho, tá? O link pra comprar esses, essas linhas aqui, tá na descrição do vídeo, o anúncio do Mercado Livre, tá? Tem várias outras cores, tá? Não tem só essas, tá bom? Então, que Deus se faça presente, tá? Na minha vida, na sua, na minha casa, na sua, que não falte o pão de cada dia pros nossos filhos. Beijo no coração, pessoal, comente aí e até amanhã.